Olha só, coloca a imagem aqui pra mim do caminhão que tombou, acabou derrubando uma espécie de areia na pista e aí foi uma bagunça. Isso aconteceu na BR-101, obrigado Tiane, tá aí ó, o momento em que todo o pessoal ali trabalhava pra poder remover esse tipo de material que ficou espalhado na rodovia BR-101, causando transtorno no trânsito, ficou uma loucura na BR-101. E é claro, a tribuna do povo também acompanhou de perto essa situação pra explicar detalhes pra você, vamos ver. Segundo a Arteres Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, o caminhão transportava bentonita em pó, uma espécie de areia que ficou espalhada sobre a via. A cinta que prendia a carga teria rompido quando o motorista desviou de um carro. Com o peso, houve o tombamento. A pista sentido sul onde ocorreu o acidente ficou parcialmente interditada e chegou a formar cerca de 8 quilômetros de fila. Já a via marginal foi totalmente interditada. Após a limpeza da rodovia, o trânsito foi liberado. Ninguém ficou ferido na ocorrência. O trânsito foi liberado. Com o tempo, Suave M. Tempo. Tempo.